Pronto. Galerinha, aqui ó, eu queria mostrar essa babosa que resiste o tempo aqui da casa onde eu nasci e me criei. E no outro vídeo que eu fiz não deu pra mostrar. Aí aqui ó, essa babosa aqui ó. Eu plantei essa babosa mais minha mãe aqui, minha mãe, meu irmão. Nós plantemos aqui aí. Eu queria mostrar pra vocês que aqui ainda resiste o tempo. Só isso aqui, um pedacinho gratelinho. Que eu vou mostrar agora. Me segue. É bem aqui sim, um pedacinho gratelinho aqui ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu plantei esse pedacinho vela. Quando eu era voando, criança ainda, eu plantei esse pedacinho vela ali em cima. Segue aqui. Ó galera, vocês não conhecem. O chucaba branco aqui, eu tenho chucaba aqui ó. Eu brinquei muito com esse pedacinho de... Nesses pedacinho de coisa aqui de... E é um dica, eu brinquei muito bastante aqui ó. Tem até um chucaba branco aqui ó. Mostra ali aquele peda da orelha de... Braulão lá. Que eu nasci e criei muito aí, brincando muito aí. Bora mostrar aqui o pedacinho de segredo aqui. Vou mostrar aqui o pedacinho de segredo pra vocês. Esse pedacinho vela foi o canto dele. O pedacinho de segredo aqui é o pedacinho vela que eu plantei quando era moleque ó. Quando eu era criança eu plantei esse pedacinho vela aqui ó. Não morreu, não cresceu, mas também não morreu até hoje. Tá aqui resistindo o tempo ainda. A única coisa que resiste o tempo aqui nessa área é essa aqui. Despertar o segredo vela. E essa babosa que eu mostrei ali. Aí. É isso que eu tô mostrando pra você aqui. É onde eu nasci e me criei. Tenho muita saudade desse lugar. Tchau, tchau.